As cabines, as cabines. Depois faz um pouquinho do outro lado. Aqui gente, é o Raul Seixas, com o violão nas costas. Chegou, parou a moto, a perna esquerda lá no chão, a direita tá aqui no... Ele tá, parou a moto. E vai pegar esse avião, é pra uma turneira, não sei o que... O jatão comercial dele. E o nome desse avião, tem escrito aí na casa turneira dele, repita alguém? Mostra o ar? O nome do avião. O nome do avião é Boeing 737. É. E tem coisa também aí com o Rock in Rio, né? De 1905, ele disse que o material se passei pouco. Foi o único, não existe isso? Provavelmente foi o único. E tá muito mal depois disso também. Então deixei essa parte pra lá e vamos em frente aqui. Aí, olha só o que eu fiz, ó, detalhezinho do outro lado. Tá vendo a janela? Uhum. Só vou escurecer mais. Vou até escurecer mais, parou, pra ter melhor visto. Não, mas... Mãe, poderoso. É até aqui. Acabem a janela. Ai, boa. Mãe? 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 Mãe. Mãe? 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 Alguém respondeu alguma coisa aí? Não, Matheus. É outra coisa. São reações a outras publicações, certo? Vai em frente. Agora, ó... Gente, ele quer que eu fique direto por aqui, registro e tudo. Aí não dá, né? E o celular tá lotado. A gente vai falar sobre a sua trânsula aí, né? Eu tô sem computador no momento. Não dá nem pra esvaziar essas... Esse celular. Tá complicado. Eu tenho que enviar pra rede social pra ficar garantido, logo guardado. É assim, né? Eu vou fazer aqui ao vivo um pouquinho. Tá bonito, meu Deus, tá lindo. Gente, pra quem viu alguma coisa já que eu publiquei sobre essa tela, que ele começou a estar com uns três dias, à noite de repente, ele largou uma tela que ele tá fazendo muito bonita, com a igreja, a catedral do Casa da Sé, aqui. E lá na cama, começou com um papel lá, como ele faz sempre, esse papel que a gente chama ofício, né? Por isso é o fit. E com o lápis foi criando essa história aqui. Eu já até botei por aí na minha linha do tempo, tá? Essa história aqui com esse avião. Aqui, gente, tem mais... Conversando, tem mais história desse avião, da aviação, de vários aviões, né? É assim. No outro dia, já começou a botar na terra. Ontem já ficou alguma coisa feita, ou foi hoje de manhã, lembra desse? Eu sei que... Agora tá, chegou na fisioterapia, tem esse céu maravilhoso aí, é um céu bem diferente, né? Diz que é porque o dia acabou de amanhecer, tem até um reflexo aqui do sol, né, Matheus? O nome aqui, o nome? O horizonte amarelado aí. Guita... Guita funciona, né? É. Ok. Ficou bonito, hein? É, ela é só avião pertencial. Ele disse que também tem a inspiração aí do avião do Iron Maid, que ele é de pertinho, né? É, e também, é claro... É como é que é o nome lá? É, o do... Do... Iron Maid? Com o nome do... É... Ai, Fossuane também, inspiração também. Mas tem o Ed? O Ed Fossuane é do Iron Maid. Ah, é do Iron Maid, pois é. E aqui, por que não? O nome é Guita Fossuane. Pronto, pronto. Passeio no Força Aérea 1. Ele disse que esse Guita aí... É, ele fez uma tradução perseguida aí no italiano, né? Mas não sei se o Raul tem esse sentido na música do Raul Guita, né? Eu sei que ele é... Passagem, é o que ele... Sim, deixa eu falar. Era, né? Não é bem assim. Ele trabalhou um tempo numa embaixada. Ele também é de rádio. Poriglota, eu já falei, é bem mais. É, fala outras línguas. Ok, Matheus, vou encerrar... Mesmo isso, é ignorante. Como é que pode ser culto e ignorante? Não, explica isso aí que ficou feio. Ignorante que eu falo que... Não. É uma coisa, mas faz outra. Matheus, vai sair, Matheus. Não é bem... Eu falei pra ele, eu falei pra Matheus que as letras são muito lindas, mas ele tinha uma vida bem... Maluca. Ele... Maluca. Não teve cuidado com a vida dele, mas isso não tem nada a ver com ignorância, Matheus, tá? Por favor. E qual que ele vinha? Ah, você já chegou mais perto do que seria, né? Mesmo que não seja intencional. Por favor, cara. Vai, ó. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Mas cuidado com essas... Expressões. Expressões que muitas vezes você quer dizer que hoje a gente se rodou totalmente diferente. Caramba, eu tô ficando lindo. Tá. Aí essa parte aqui vai ser quando da manhã? De hoje pode ser, mas... Será que é mesmo? Não sei, eu tô pensando... Vamos encerrar, vamos... Aí eu vou fazer aqui... Não, encerrar, vai lá. Pronto, um pouquinho da cabine. Analógica, claro. Sabe o quê? Um sete, o quê? Três, sete, duzentos. Ok. 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 Obrigado.